Estamos aqui com o Falcão do CRB. Falcão, noite histórica para o CRB, a segunda vez que o clube chega na final da competição. Na primeira, lá em 1994, foi vice-campeão. Dessa vez vai encarar o Fortaleza. O que esperar dessa final contra o Fortaleza? Também fala um pouquinho sobre essa classificação contra o Bahia. Você é ex-clube, né? É, meu ex-clube. Então, é um momento muito gratificante para nós, né? A gente costuma dizer dentro do nosso vestiário ali que o trabalho sempre é recompensado, o esforço é sempre recompensado. E essa semana provou isso, né? Lá contra o Ceará também é um jogo muito desgastante. Nosso time é muito esforçado, como sempre. Se dona ao máximo, todo mundo cumprindo as suas funções. A gente conseguiu o êxito lá e hoje não foi diferente. A gente também conseguiu o êxito. A equipe do Bahia, pô, não precisa nem falar. Todo mundo está vendo aí, se eu não me engano, o líder da Série A junto com o Atlético, né? O Paranaense ali. Pô, um baita time. Um time que vai conquistar coisas grandes também. E, pô, essa vitória não só por ir para uma final histórica, mas também contra um clube gigantesco, né? Que é o Bahia, a gente pode definir assim. Então, só comemorar agora, né, cara? A gente tem que aproveitar. A gente tem uma partida muito importante também no final de semana. Mas daqui pra lá a gente tem que comemorar muito. E, como você comentou sobre a final, é difícil chegar. Agora chegamos. A gente continua sonhando com o título para trazer alegria para o nosso torcedor. Mas, além de trazer alegria para o torcedor, para a gente poder entrar para a história do clube.